A tua carreira tá associada, eu não te dou mais comida Ao taxista que vive a vida Te precipitaste por um pouco da fama Na tua vez, costumo a te aplaudir Na minha vez, costumas a falar mal Agora entendo a raiva de Lilo Enti, moço, sente pernilista Pela tua incompetência